E fala galerinha, vou te mostrar agora o Nike, né? Preitinho, bonitinho, sandália da marca Nike, né? Lembra muito daqueles Heiden antigos, né? Nossa, muito macia, pessoal, muito macia. Esse aqui é o modelo... Just Do It. Nossa, ela é muito macia, pessoal, muito macia mesmo. Bem, tá aqui. É... Nike, todos os tamanhos, ela vai do 38 ao 46. E apresentando para vocês aqui o modelo, né? Just Do It. É isso, né? Nike. É, essa aí. Bem, essa aqui é a mais básica, tá? Tem as máscaras. Mas se você quer concorrer a essa sandália aí no canal, é só se inscrever, comente aí embaixo que eu quero ganhar. Quem sabe você não vai ser o feliz já.